Música Na primeira sessão extraordinária desta quinta-feira, os parlamentares aprovaram o projeto de lei que garante incentivos fiscais a bares e restaurantes até o final de 2032. A proposta fixa uma alíquota de ICMS de 3% no fornecimento ou saída de refeições e de 4% as demais operações. O projeto, de autoria do presidente da LERJ, deputado André Siciliano, tem o objetivo de fomentar a economia desses estabelecimentos que foram impactados pela crise econômica devido à pandemia da Covid-19. O projeto segue agora para a análise do governador. A Assembleia Legislativa aprovou hoje o PL 4177, que visa a redução do ICMS para bares e restaurantes e a chamada indústria da alimentação. E isso vai fazer com que os bares e restaurantes que fecharam durante a pandemia tenham um incentivo a mais para poderem reabrir. A gente sabe que a gente corre o risco de perder em torno de 25% desses estabelecimentos. Então, quero aqui parabenizar o Sindirio que trouxe essa demanda e o Estado do Rio, através da Assembleia Legislativa, aprova e agora a gente espera ver sancionada pelo governador Cláudio Castro, que é um grande incentivo para esse setor. Os deputados também analisaram um projeto que amplia a proibição de cobrança de ICMS sobre os serviços de energia e gás para imóveis de templos e igrejas que estejam no nome de entidades filantrópicas que atuem na prestação de serviços de saúde e assistência social. Atualmente, a lei prevê a concessão do benefício somente para os imóveis, cujos proprietários são as próprias igrejas, templos, Santa Casa de Misericórdia e algumas associações beneficientes. O projeto dos deputados Welbert Rezende e Márcio Gualberto recebeu 16 emendas e retorna para a análise das comissões técnicas. Foi aprovada a prorrogação do prazo de funcionamento da CPI, que investiga a queda na arrecadação do Estado referente às receitas compensatórias da exploração de petróleo e gás. A CPI dos royalties vai funcionar por mais 60 dias. Outra proposta discutida pelos parlamentares quer permitir que escolas públicas possam distribuir de forma gratuita absorventes femininos para as alunas. A autora do projeto, deputada Dani Monteiro, reforça que o absorvente é o item de necessidade básica para a saúde e a higiene feminina. A proposta recebeu 16 emendas e retornou às comissões. Uma em cada dez meninas no mundo já deixaram de ir à escola quando estão menstruadas. Aqui no Brasil, esse número vai para uma a cada quatro. Ou seja, 25% das meninas que hoje frequentam a escola ou não já deixaram de ir para a escola por conta da menstruação. Ou seja, para além da dinâmica que a gente já fala normalmente, se tiver operação policial na favela, estou doente, familiar doente, não tem dinheiro para o transporte. Uma série de elementos. As meninas ainda têm esse acréscimo da menstruação como uma perspectiva de evasão. Ainda na primeira sessão extraordinária, foi votado o projeto que cria o Serviço Voluntário de Interesse da Área de Segurança Pública do Estado do Rio, o Servispe. Esse serviço, de acordo com a proposta, deve ser desempenhado voluntariamente por policiais, bombeiros, inspetores e agentes penitenciários aposentados que passarão por um processo seletivo para trabalhar nas atividades técnico-administrativas dos órgãos de segurança. O projeto recebeu 38 emendas e retornou às comissões. Também foi analisado o projeto que institui no Estado a Política para Prevenção e Controle da Neoplasia Maligna, ou seja, de tumores malignos. O objetivo é reduzir a mortalidade da doença, que depende diretamente da capacidade de detectar o tumor de forma precoce. A proposta recebeu 15 emendas e retornou às comissões. Os deputados votaram ainda a proposta que cria normas de proteção ao consumidor, filiado às associações e cooperativas de autogestão de planos de proteção contra riscos patrimoniais. Essas associações e cooperativas são entidades sem fins lucrativos que administram o patrimônio dos associados mediante o pagamento de uma taxa fixa e uma contribuição variável referente ao rateio das despesas com patrimônio. A proposta recebeu 12 emendas e retornou às comissões. Na segunda sessão extraordinária, foi votado o projeto do deputado Carlos Mink, que cria o programa Cão Solidário. A ideia é resgatar animais abandonados nas ruas e inseri-los em um programa estadual de adoção responsável para atuarem na polícia militar, como cãs de guarda, companhia, farejamento ou localização de pessoas. O programa deverá oferecer tratamento médico veterinário, abrigo, alimentação, treinamento e adestramento. A proposta recebeu 15 emendas e retornou às comissões. É claro que nós sabemos que isso não vai resolver o problema dos animais abandonados, imagina. Claro, há outros programas para isso, programas de adoção, mas é claro que é um estímulo, é claro que é um estímulo. É claro que isso também não significa adotar todo e qualquer cão. São alguns que são selecionados, tratados e que cumprem essa tarefa. Na terceira sessão extraordinária desta quinta-feira, os parlamentares votaram o projeto de lei que autoriza o governo do estado a convocar todos os aprovados no último curso de habilitação ao quadro de oficiais auxiliares e quadro de oficiais especialistas de 2021 para as próximas etapas. O objetivo da proposta é preencher os postos de segundo-tenente da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. Outro projeto votado determina que o DETRAN disponibilize no site do departamento o código de rastreamento da carta de notificação de autuação, da carta de notificação de penalidade, de multa e da carta de notificação do direito de dirigir. O projeto recebeu duas emendas e retornou às comissões. Por último, os deputados analisaram o projeto que possibilita que o proprietário do veículo faça uma requisição junto à autoridade de trânsito pedindo a nulidade de multas aplicadas por conta do rompimento do lacre da placa do carro quando este rompimento tiver sido feito por um agente público. O condutor deverá fazer um registro de ocorrência na delegacia e anexá-lo ao requerimento. Caso fique comprovada que houve uma ação forjada para aplicação da multa, a mesma será anulada e também serão cancelados os valores cobrados por diárias no depósito e pelo reboque. A proposta recebeu quatro emendas e retornou às comissões. Na quarta sessão extraordinária, os deputados discutiram a proposta que pretende criar um programa de vacinação itinerante contra a covid-19 para a população em situação de rua. A ideia é mapear as regiões que devem ser priorizadas e realizar convênios com os municípios para vacinar essas pessoas que não estão cadastradas em nenhum projeto social ou instituição. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. E um dossiê com informações e dados de atropelamentos e acidentes nas estações, plataformas e vagões do sistema ferroviário do Estado pode ser criado e publicado periodicamente. Os dados computados pelo Instituto de Segurança Pública, o ISP, irão apontar crimes de homicídio culposo e lesões corporais. O dossiê, que será chamado de dossiê Joana Bonifácio, nome de uma das vítimas de atropelamento, deverá ser disponibilizado para acesso de qualquer interessado através de publicação no Diário Oficial do Executivo, nos sites do Governo do Estado e do Instituto de Segurança Pública. O projeto das deputadas Renata Souza e Mônica Francisco recebeu nove emendas e retorna para a análise das comissões técnicas. Em 2017, nós tivemos 66 casos e isso já representou 30 casos a mais do que em 2016 e 41 casos a mais do que em 2015. Ou seja, nesse estudo, no total entre 2008 e 2017, foram 285 casos de homicídio culposos provocado por atropelamento ferroviário e 138 casos de lesão corporal culposa também provocada por atropelamento ferroviário nos municípios que são cortados por trens da Supervi. Na quinta sessão extraordinária, foi analisado o projeto que cria o programa Meu Combustível Dá Desconto. A ideia é conceder descontos progressivos no IPVA aos motoristas que apresentarem notas fiscais referentes a abastecimentos feitos em postos de combustível no Estado do Rio. A proposta do deputado Luiz Paulo e da deputada Lucinha foi aprovada e retorna às comissões. Outro projeto votado é o que autoriza o governo a liberar mensalmente, por um dia, as servidoras públicas estaduais, ocupantes de cargo efetivo, cargo em comissão ou contratadas da administração direta e indireta, autarquias e fundações públicas do Estado que sejam mães ou responsáveis legais por crianças com até 10 anos de idade incompletos para que possam acompanhá-las nos atendimentos de saúde. O dia não trabalhado será abonado mediante a apresentação de um comprovante expedido pela instituição de saúde, contendo a data, o nome da criança e o atendimento efetuado. A proposta da deputada Tiaju recebeu seis emendas e retorna às comissões técnicas. Já na sessão ordinária do dia, foi votado o projeto que propõe ao Poder Executivo reavaliar as regras e garantir a promoção dos policiais militares pretenidos no concurso público de 1992 para o curso de formação de sargentos. Os autores da proposta afirmam se tratar de uma correção de uma injustiça com os agentes que foram aprovados no concurso e que, na época, não receberam a promoção por uma anulação equivocada da prova de redação. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. Homens e mulheres que lutaram por muitos anos pela população, que estudaram, que se dedicaram, que gastaram para poder avançar e ter uma vida melhor. E hoje nós temos a responsabilidade de darmos dignidade a todos esses policiais, homens e mulheres que aqui estão. Analisada a proposta que estabelece procedimentos para divulgação e avaliação do cumprimento das metas dos serviços públicos de saneamento básico que estão previstas em contratos de concessão ou contratos de programas regulares vigentes com entidades reguladoras, fiscalizadoras e prestadoras desses serviços. Os prestadores de serviço deverão disponibilizar no site, anualmente, um relatório simplificado apoiado em mapas temáticos, gráficos e mídias digitais que exponha de forma clara as metas para os serviços de abastecimento de água potável e de esgoto. O projeto do deputado Carlos Mink recebeu 10 emendas e retorna para a análise das comissões. As metas foram anunciadas para a água e saneamento, não é só as agências reguladoras, obriga a dar para a assembleia, para a população, nos sites, período a período, o que está sendo cumprido disso tudo para a água e para saneamento, senão vão ser palavras ao vento. Várias concessões naufragaram por causa disso e com dados materiais, estatística, fotografia, quadro, vamos controlar passo a passo. Também analisado o projeto que autoriza o Poder Executivo a criar ou implantar, através da Secretaria de Saúde do Estado, em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde, os Centros de Testagem e Aconselhamento para Diagnóstico do HIV, Sífilis, Hepatite B e Hepatite C. O projeto de autoria do deputado Márcio Pacheco foi aprovado em primeira discussão. E também votado em primeira discussão, o projeto que determina a implementação do programa de cirurgia bariátrica em municípios do estado que possuírem infraestrutura adequada para a realização do procedimento. O texto ainda autoriza o Poder Executivo a firmar convênios com clínicas privadas para a realização do programa. Para se candidatar a uma cirurgia bariátrica pelo SUS, o paciente deve procurar atendimento em uma clínica da família para que um médico avalie a necessidade da cirurgia. O projeto do deputado Rosenberg Reis recebeu seis emendas e retorna para análise das comissões técnicas. Foi aprovado em primeira discussão o projeto que pretende garantir a reserva de vagas na mesma escola de ensino básico para irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo escolar. O local de ensino também deverá ser próximo da residência dos estudantes. A proposta da deputada Marta Rocha retorna para a segunda discussão. E o estado pode ter um programa de atendimento aos portadores de alergia respiratória crônica. O programa deverá oferecer aulas de ginástica respiratória nos centros de educação e esportivos do estado, em conjunto com as secretarias da Educação, da Saúde e de Esporte e Lazer e Juventude, além de exames clínicos para identificação e tratamento de casos como asma, rinite alérgica ou outra alergia respiratória crônica, que põe em risco a qualidade de vida do paciente. O projeto foi aprovado e retorna para outra votação em plenário.